Tá barulhando os quatro cantos da favela? É a fonte do funk, porra E tá ligado, LK? Que esse daqui era do bom Esse daí era do bom Esse daí era do bom, bom, bom Se liga a vibe do meu som É que os meninos são ali Esse daqui era do bom Esse daí era do bom, bom, bom Se liga a vibe do meu som É que os meninos são ali Quero um domingão de sossego Sei que nossa vibe aumentar não tem segredo E pensa só, eu e você, nós dois sozinho pela casa Puxar fumaça e grinha e nem aí porque eles falam amor Sofá de casa, a brisa bate Mais dois se beijo e ela tá selvagem E ela também quer até tarde E hoje pega fogo com intensidade Esse daí era do bom, 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 bom Esse daí era do bom, bom, bom Se liga a vibe do meu som É que os meninos são ali E amor, se é livre, leve e solta Você pode até ir embora, mas sempre volta pra mim Sei que a grana tá pouca, eu tô na correria Alô, que já vai passar Essa fase ruim E hoje não tem essa de falar que não vai dar Fiz o corre da grana e a do chá É do Ice Gata Só pra nós chapar Enquanto a fumaça sobe O seu bumbum balança Você joga, ele levanta Você joga, ele levanta Enquanto a fumaça sobe O seu bumbum balança Esse daí era do bom, 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 bom Se liga a vibe do meu som É que os meninos são ali Esse daqui era do bom Esse daí era do bom, bom, bom Se liga a vibe desse som É que os meninos são ali Eu fui o mundo verde pra chapar E se acabar, nós vai buscar Amor Eu fui na loja pra te agradar, liguei Falei que ia colar, você não atendeu Pelo caminho em você me encontrei Tomei até enquadro, mas você não viu Passei na sua porta e você nem me olhou Amor Passei na sua porta e você nem me olhou Esse daí era do bom Esse daí era do bom, bom, bom Se liga a vibe do meu som É que os meninos são ali Esse daqui era do bom Esse daí era do bom, bom, bom Se liga a vibe desse som É que os meninos são ali Tá barulhando os quatro cantos da favela? É a fonte do funk, porra T та barulhando os quatro cantos da favela? É que a IICA É o meio Que performa os quatro cantos? Até barulhando a ideia